Fala galera, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês hoje um tutorial do Nintendo Switch de como mudar a região do console. Você pode mudar a e-shop do seu console para várias regiões do mundo e aproveitar promoções que estão rolando em outros locais, tá? O Nintendo Switch permite isso, ele é região livre, então te dá essa opção. Vou estar ensinando vocês, estamos aqui fazendo esse vídeo no pré-lançamento de Pokémon Sword and Shield Se vocês olharem aqui no e-shop, por exemplo, Pokémon ainda está listado como um jogo que está chegando em breve, né? Mas uma das vantagens de mudar a região é justamente essa. Existem alguns países que devido ao fuso horário o jogo fica disponível mais cedo. Então a gente vai mudar pra Austrália aqui pra mostrar pra vocês e a gente vai comprar e já começar a jogar inclusive o Pokémon Sword aí graças à região da Austrália que normalmente fica disponível pra jogar um dia antes do lançamento oficial dos Estados Unidos, tá? Então vamos lá, vamos mudar aqui a região. Primeira coisa que você vai fazer é ir pro PC vai no site da Nintendo, nintendo.com aqui nesse cantinho, quando você estiver deslogado vai ter a opção de login quando você logar vai aparecer o teu nome, igual apareceu aqui no Apple Square e aí você clica aqui, vem em Settings e aí vai ter as opções do seu usuário, tá? Tá vendo que o meu Switch está na região dos Estados Unidos, então a gente vai editar aqui eu vou mudar, vamos colocar na Austrália, tá? Aqui a Austrália salvar mudanças concordo beleza feito isso, já mudamos aqui a região vamos voltar agora para o Nintendo Switch vamos sair da eShop agora no Switch, vamos entrar na eShop novamente provavelmente ele vai identificar que houve alguma mudança vai pedir pra gente logar novamente na nossa conta, eu vou logar aqui vamos lá fiz o login estamos entrando novamente aqui na eShop agora já na região australiana, tá? e olha só, quem está aqui não está mais em KamenSum já está aqui, ó em lançamentos recentes, ou seja, já está disponível lá na Austrália a gente vai aproveitar esse vídeo aqui para fazer a compra, tá? vou pegar aqui Pokémon Sword Seguir com a compra eu já uso o PayPal no meu Switch eu tenho uma conta no PayPal vou pegar aqui somente o necessário mesmo e está comprado agora é só fazer o download e jogar um dia antes do lançamento oficial dos Estados Unidos devido à mudança de região que a gente faz para a Austrália, tá? então vamos voltar aqui na tela já está fazendo o download eu vou aproveitar para mostrar para vocês um site, né? que é o Save Coins onde você pode estar economizando bastante por exemplo coloquei aqui Pokémon Sword aqui ele vai mostrar o preço do jogo em todas as regiões do Switch então você vai ficar de olho e vai fazer esse processo que a gente fez nesse vídeo mudando lá na conta da Nintendo a região do seu Switch para a região que o jogo estiver mais barato quando você estiver procurando um jogo específico, tá? então aqui vai ter todos os jogos aí da biblioteca ele vai ser o mesmo esquema você procurou o jogo que você quer clica nele vem aqui ele vai mostrar onde está mais barato, tá? basicamente esse é o processo e aqui ele lista também jogos que estão em promoção Save Coins é uma excelente opção aí para você tentar economizar no Nintendo Switch, beleza? esse foi o vídeo espero que tenha ajudado se ficou qualquer dúvida deixe aí nos comentários que eu faço questão de estar respondendo vocês, beleza? se você não é inscrito no canal fica convite para se inscrever e continuar acompanhando conteúdo Nintendo aqui no canal então é isso vejo vocês nos próximos vídeos forte abraço valeu e fui!